Música Baixa a dupla Você capturou a zona B A vantagem das zonas é de vocês Música Zona A perdida Eles tomaram a liderança Mas você pode virar esse jogo Você capturou a zona C A vantagem das zonas é de vocês Eu assistiria lutas como essa para sempre Zona B perdida Eles tomaram a liderança Mas você pode virar esse jogo Você capturou a zona A Vocês estão com a vantagem das zonas Zona A perdida Zona A perdida Eu assistiria lutas como essa para sempre A liderança foi perdida Mas a batalha ainda está acirrada Zona C perdida Zona C perdida Eles dominaram tudo Peguem as zonas de volta Você capturou a zona A Estão na liderança A zona B é de vocês A vantagem das zonas é de vocês Cinco minutos A vitória pode ir para qualquer lado Todas as zonas capturadas Vocês têm o controle total Zona A perdida A vitória pode ir para talvez A vitória pode ir para qualquer lado A vitória pode ir para qualquer lado A vitória pode ir para qualquer lado Sejacios mais Você mora de uma Zona C perdida Você capturou a zona A A vantagem das zonas é de vocês Zona B perdida Zona B perdida Você capturou a zona B Vocês estão com a vantagem Restam três minutos O que pode deter vocês se lutarem unidos? Nada É um atrás do outro Vocês estão ficando mais fortes conforme a luta avança Adoro ver isso Zona A perdida A zona C é de vocês Vocês estão com a vantagem das zonas Zona B perdida Você capturou a zona B perdida B vocês estão com a vantagem Estão quase lá Zona C perdida Os inimigos querem vingança Não permita Zona B perdida Os inimigos têm o domínio completo Falta um minuto Falta um minuto Você capturou a zona A Você tem 30 segundos Você capturou a zona B Boas táticas garantem a vitória Você tem um minuto E aí Obrigado.